Me apresentou, o meu nome é Sara Hipólito, sou diretora de Marketing, Innovation and Training na Climax. Hoje venho falar um bocadinho sobre a importância dos serviços de limpeza na criação de ambientes mais seguros e resilientes. A Climax, para quem não conhece, é uma empresa de prestação de serviços de higiene e limpeza, com mais de 50 anos de presença no mercado. Criamos um ecossistema de serviços inteligentes na área de Facility Services e aplicamos a inovação tecnológica à gestão e às soluções de serviço. Aquilo que o Covid veio relembrar ao mundo foi que, por um lado, que as empresas de limpeza existiam, no fundo, e que tinham afinal um papel fundamental, que parecia adormecido para a grande maioria dos clientes e para a grande maioria dos Facility Managers. E, por outro lado, vem relembrar também que o primeiro passo para a prevenção é a limpeza e a desinfeção das mãos, de superfícies, e veio evidenciar também que nem todas as empresas de limpeza são iguais e que, provavelmente, nem todas as empresas de limpeza têm a estrutura adequada para fazer face às necessidades que dispararam no mercado nos últimos meses. Quantas empresas de limpeza é que prevêem e executam planos de trabalho de limpeza e desinfeção de uma forma sistemática? Geralmente, o cliente compra a quantidade e negocia a quantidade, e não as tarefas ou o serviço, e, de repente, com a pandemia, percebeu que essas quantidades não são substitutos para estrutura, para know-how, para cadeias de abastecimento, para inovação ou métricas objetivas de avaliação. E, portanto, uma situação que pode trazer dúvidas e que está relacionada com dois conceitos simples, mas distintos, é, por um lado, o que é a limpeza e, por outro, o que é a desinfeção. A limpeza remove as sujidades que se acumulam nas superfícies e a desinfeção protege, eliminando vírus, bactérias, fungos ou outros micro-organismos das superfícies. E o processo de desinfeção é sempre complementar ao processo de limpeza. Portanto, se as superfícies, por um lado, não estiverem isentas de sujidade orgânica, removida pela limpeza, os micro-organismos encontram um ambiente favorável e acabam por se agarrar e acabam por se multiplicar. Ou seja, não deve haver uma desinfeção sem uma limpeza prévia. E, para dar um exemplo mais claro, se se recordam das recomendações e das orientações da DGS, uma das principais recomendações de prevenção é precisamente lavar várias vezes as mãos ao dia, com água e sabão, precisamente para mantermos as mãos o mais livre possível de sujidades. E as melhores práticas com o coronavírus é romper precisamente o envolcro, aquela camada proteica, e o que o detergente e o sabão vão fazer é romper essa estrutura e o que vai depois inativar o vírus é a desinfeção. Portanto, a limpeza mais a desinfeção são dois processos basilares e que têm que ocorrer um em seguida do outro. Não podem ser independentes, ou podem, mas vão ter menos eficácia. E, portanto, nem sempre os clientes e os facility managers têm a noção de que a desinfeção não é limpeza. E, por isso, no início da pandemia, verificámos alguma confusão, porque os clientes pretendiam trocar a limpeza por desinfeção, o que não é de todo adequado. Portanto, para além dos recursos específicos para a limpeza, aquilo que o cliente deve ter são recursos adicionais, que se dedicam depois à questão da desinfeção, de acordo com o tipo de áreas, de acordo com o tipo de ocupação do espaço, de acordo com o tipo de superfícies que têm. Mas nós consideramos que é importante partilhar esta informação convosco, para que possam perceber o que devem considerar nos vossos planos de higienização e planos de contingência e aquilo que podem, no fundo, pedir aos vossos parceiros de limpeza profissional. Qual é a importância do serviço de limpeza? Quais são as perguntas que nós podemos fazer? Se é um serviço essencial, claro, se aumenta a segurança dos espaços, sem dúvida que aumenta. A correta utilização de produtos químicos e de realização de tarefas aumentam não só a segurança, como a qualidade dos espaços. E um serviço de qualidade promove três características essenciais. O bem-estar, um bom ambiente, uma boa imagem do local de trabalho, quer para colaboradores ou utilizadores das instalações, quer para visitantes que possam ter nas vossas instalações, e permite aos facility managers, também, um facto importante, conservar e preservar o investimento que fazem na conservação dos seus espaços, dos seus edifícios e das suas infraestruturas. E estes são os pontos principais a ter em conta no serviço de limpeza. Na Climax, nós focamos-nos na solução de serviço adequado para cada cliente, na solução técnica, e só depois é que vamos ao pormenor da quantidade de coisas, da quantidade de pessoas, de horas, de equipamentos, e analisamos os dados produzidos pelo serviço, para ajustarmos à expectativa do serviço pretendido, aos níveis de qualidade desejáveis por todos. E é dessa forma que nós fazemos. Portanto, não nos focamos logo na quantidade das coisas, mas sim na solução que podemos dar aos nossos clientes. Como é que nós podemos criar ambientes seguros e resilientes? Nós consideramos que deve ser criado um plano de trabalho adequado à realidade, das instalações e dos utilizadores. Ora, desculpe, passei um slide para trás. As desinfecções devem ser reguladas e devem ser frequentes, principalmente nas superfícies de maior manuseamento. Os técnicos de limpeza têm que ter formação e qualificação de forma contínua. E com o Intelligent Cleaning, o que fazemos é transformar trabalhadores em diferenciados, dar-lhes a formação necessária e adequada, e colocá-los a trabalhar dentro de um sistema organizado. Se vocês pensarem, se o técnico de limpeza não souber o que tem que fazer, ou como fazer, ou o que é que está a fazer, como qualquer outro colaborador de outra organização qualquer, não vai estar à altura do desafio. Seja ele qual for, nós estamos aqui a falar só numa questão de situações de pandemia. Atenção, é uma formação que tem que ser dada de forma contínua. Isto permitirá otimizar a produtividade com os recursos disponíveis. E geralmente, num contrato de Facility Management, a pergunta que mais se utiliza para medir e aferir a qualidade é quantas reclamações houve, ou quanto tempo a empresa demorou a fechar essas reclamações e a tratar essas reclamações. Mas nós vemos a reclamação como um sintoma, e não como uma causa. E se essa informação não estiver suportada em dados, não vai permitir aos EFM aferirem a capacidade de estruturação do serviço de limpeza. E essa dificuldade da análise dos dados foi amplificada durante esta crise. Nós acreditamos que, provavelmente e certamente, muitos se depararam com a não existência de planos de trabalho, ou com o não cumprimento desses planos de trabalho, ou com uma completa desadequação para aquilo que seria necessário, que não tinham produtos, que não tinham equipamentos, ou que não tinham até planos de contingência que assegurassem as cadeias de abastecimento. E talvez por isso, quando os clientes e os EFM procuram evidências junto dos seus parceiros, encontram entradas ao que seria necessário adequar. E aquilo que também devem refletir é que, possivelmente, no momento da compra, e nas indicações que deram a nível de caderno de encargos, ou de perspectivas para o serviço, o foco foi a quantidade de pessoas, a quantidade de horas, ou o preço, não é? Claro que o preço é importante, mas não pode ser o único fator. E perante a situação que hoje o mundo vive, aquilo que nós percebemos é que não pode mesmo ser o único fator. E é verdade que o preço é importante, mas temos que fazer com que esse preço seja rentabilizado, não é? Seja em tarefas, em serviço, e não propriamente em quantidade de horas ou de pessoas. É necessário ter a garantia que o parcerio de limpeza consegue assegurar a cadeia de abastecimento de produtos, materiais e de equipamentos. Conhecer o seu plano de contingência, e que deve estar alinhado com o plano de contingência do cliente. Nós, na Climax, já tínhamos, desde a altura da Gripa, há 10 anos, já tínhamos criado um plano de contingência, e, portanto, para nós foi um pouco mais fácil, vou dizer assim, embora tenha sido uma fase de adequação muito grande, mas foi mais fácil ter esse plano de contingência para que, de uma forma muito ágil, muito antes de começar a crise, não é? De problemas de abastecimento, a Climax já estava salvaguardada, e isso permitiu-nos também adequarmos o nosso plano de contingência a uma nova pandemia, porque também percebemos que o plano tinha algumas carências a nível de urgência, a nível de rapidez com que a informação tinha que passar, e, portanto, só dessa forma, e alinhando com o plano de contingência do próprio cliente, é que podemos também dar alguma garantia de que, em situações de emergência, o fornecimento não é interrompido, e o serviço continua a ser assegurado, e até reforçado, no fundo. E, para vos explicar um bocadinho melhor aquilo que falei há pouco, a Climax implementou aquilo a que denominámos de Intelligent Cleaning, e o que é o Intelligent Cleaning? É o podermos transformar um dado não verificável em resultados verificáveis e passíveis de medição, que permitem que a subjetividade do serviço fornecido seja o mais objetivo possível, quer para o end-user, quer para o facility manager, quer para os utilizadores do espaço. E, desta forma, é possível dar a conhecer a todos os stakeholders o plano de trabalhos que está implementado e que resulta de todas as componentes que falei atrás. Ou seja, a Climax produz um conjunto de dados que permitem gerar um report de gestão e a UFM permite ter a resposta à pergunta, e aos clientes permite-lhes ter a resposta à pergunta qual é o retorno do meu investimento no serviço de limpeza. Ou seja, quando a Climax faz ou quando não faz, fica visível, não é? Portanto, total transparência no serviço que estamos a prestar ao cliente, e esses dados são importantes para o cliente poder avaliar o prestador de serviço, no fundo, fazer uma avaliação do fornecedor. Portanto, estamos em permanente evolução neste campo, e consideramos que a limpeza tem que fazer parte do ecossistema de IoT e conectividade entre os vários serviços de gestão inteligente nos edifícios. E sabemos que Portugal começa agora a dar os primeiros passos nesta matéria, mas a limpeza deve estar alinhada desde a sua base e essa base só pode ser construída em parceria com várias empresas e que começam a dar esses primeiros passos nos edifícios inteligentes, porque tudo tem que estar conjugado e deve estar conjugado. Se for feito posteriormente, poderão haver falhas na ligação ou falhas de interpretação na forma como têm que ser executados os serviços ou previstos os serviços de limpeza. Nós estamos também a dar os primeiros passos na robótica para a criação de máquinas autónomas de limpezas de pavimentos e contamos em 2021 ter novidades para o mercado e esperamos que esta pandemia não atrase muito os nossos testes e os nossos desenvolvimentos, acreditamos que não. As que existem, as máquinas autónomas que existem atualmente acabam por ser semi-autónomas porque em muitos pontos ainda dependem do ser humano, e nós o que pretendemos com a criação de uma máquina autónoma é dar precisamente resposta a esta necessidade, porque é uma necessidade não só do cliente, mas também da empresa de limpeza, porque se nós pensarmos naquilo que é suposto um robô fazer, limpeza de pavimento, nós o que pretendemos não é que o robô tenha um assistente humano, um fundo, não é? Que mude o depósito de água, que liga a corrente, o que pretendemos é ter um robô autónomo e um trabalhador autónomo e que desempenham as suas tarefas para dar resposta à satisfação do cliente e aos níveis de serviço pretendidos. Portanto, estes passos de inovação tecnológica e de digitalização de processos que temos seguido e implementado de uma forma sistemática nos últimos anos têm-nos permitido crescer a uma média de 10% ao ano, o que nos demonstra que estamos no caminho certo e a dar a resposta às necessidades do mercado. Nós também ganhamos um prémio que há uns anos com a nossa tecnologia, do Climax Mobile System, e isso é também mais um fator e mais um ponto de garantia de que estamos no caminho certo. Resumindo, com serviços de limpeza profissional nós tornamos os ambientes de trabalho seguros e resilientes aos desafios e os benefícios que podemos obter são o aumento da qualidade do ar interior, a saúde e bem-estar, o aumento da imagem profissional também para o cliente e de produtividade, no fundo, para os seus colaboradores e, consequentemente, um aumento da segurança no local de trabalho. Espero que esta apresentação vos tenha dado algumas pistas para procurarem junto das vossas empresas um upgrade de serviço. A limpeza é uma atividade crítica e indispensável ao funcionamento das organizações e não pode continuar a ser vista como uma commodity, como tem acontecido nos últimos anos, em que a questão do preço força muito a que se leve as empresas pelo caminho de fazerem pelo preço mais baixo, no fundo, e de transformar as empresas de limpeza, muitas vezes, em empresas de cedência de mão de obra, quase. E nós não podemos cair nesse erro de procurar esse tipo de parceiros ou de as empresas de limpeza caírem. Esse não é o nosso negócio, não é o nosso serviço. Portanto, nós somos empresas prestadoras de serviço e temos que garantir que isso continue a acontecer. E, para isso, não podemos simplesmente estar num cliente com a perspetiva de que estamos apenas a pagar aos trabalhadores os seus salários. Portanto, o serviço de limpeza é muito mais do que isso. Eu peço desculpa, mas eu tenho a minha companhia a ficar muito bem-vindo. Muito bem. Muito bem. Provavelmente é uma encomenda da Amazon que a Sara não vai receber hoje. Vai voltar para trás. Exatamente. Não estou a esperar de encomendas. Muito bem. Só me resta agradecer, mais uma vez, ao Miguel e à PFM, pelo convite. Não agradeça já à Sara. Não, não. Nós vamos começar a sair. Ainda não acabou. Não, não, não. Não quero sair. Quero passar perguntas. Quero passar perguntas. Só aqui para complementar um pouco aquilo que a Sara ia estar aqui a falarmos. Eu quis só puxar a brasa aqui à nossa sardinha por causa da ISO 48012 e trouxe-vos aqui só dois ou três slides. que quero partilhar convosco e complementam, na minha opinião, aquilo que a Sara... E agora vou pôr aqui... Oh, Sara, eu vou pôr aqui em mute. A Sara vai me deixar de ouvir, mas é só para não estar a fazer feedback. Está bem? Está bem, está bem. Até já. Portanto, eu vou partilhar aqui o meu... Vou partilhar agora aqui o meu ecrã. Vamos ver se eu vou ter mais sorte. Estou ao final de cinco webinares que eu tornei-me aqui um bocadinho mais coqui e então hoje não preparei tão bem as coisas com a Sara e a professora sofreu... Sofreu aqui desta... Sofreu aqui disto. E agora... Muito bem. Então, aquilo que eu rapidamente vos queria falar e um pouco como corolário de tudo aquilo que a Sara disse é que nós temos de ter integrada na nossa gestão de Facility Management e temos de ter integrado na nossa gestão, nos contratos e na forma como nós colaboramos com os nossos parceiros, a gestão do risco. E aquilo que nós temos que fazer é passar de uma... A forma como nós vemos o risco deve ter evoluído e, obviamente, em algumas áreas das nossas organizações esta evolução tem sido mais fácil e, portanto, em algumas áreas da nossa organização nós podemos estar mais avançados aqui nestas categorias e em outras não. E, portanto, aquilo que é importante é que nós, nos departamentos, dentro das nossas organizações de FM nós conseguíamos evoluir daquilo que era uma visão tradicional de que o risco era uma coisa má e, então, o nosso foco era transferir o risco. Nós passávamos o risco para outros ou comprávamos um seguro. Era isso que se fazia. Portanto, eu, para resolver o meu risco, eu compro o seguro. As coisas vão acontecer, não há nada que eu possa fazer. Há só um risco financeiro e alguém há de pagar isto. Depois, passou-se para uma visão de gestão de risco mais integrada em que o risco era uma despesa e, portanto, o meu foco era em gerir o risco e, portanto, aqui o foco é sempre na palavra risco. Eu estou sempre a pensar... Eu estou sempre a pensar em risco. Eu não consigo... Não consigo escrever aqui... É... Risco. Risco. Portanto, eu foco sempre no risco e, hoje em dia, aquilo que nós temos que fazer é aceitar o risco. O risco é um tipo de incerteza e o meu foco é na capacidade de responder e de recuperar. Portanto, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pensar nas minhas fontes de risco, mas, depois, eu tenho que ter estratégias que me permitam estar preparado para esse risco e, depois, poder responder a elas e responder a elas em várias fases. Ok? Portanto, eu, quando tenho... Eu tenho que estar preparado e isto é tudo trabalho que tem que ser feito antes do evento e, portanto, não é preparado quando a situação está a acontecer e podem dizer bem, mas quem é que iria imaginar esta situação particular do Covid-19? Ok? Provavelmente, teremos sido alertadas para ela a finais de dezembro e início de janeiro. É justo dizer que não se estava à espera de que isto escalasse tão rapidamente e se propagasse tão rápido, mas podiam haver outras... Mas podem ser outros tipos de emergências e já tivemos circunstâncias destas semelhantes em 2003, em 2009 e, portanto, que eventos acontecem, eventos excepcionais acontecem, nós sabemos e, portanto, temos que ter... Temos que pensar... Temos que estipificar, temos que pensar neles e, portanto, temos que nos preparar. E, depois, aquilo que estas curvas aqui nos querem dizer ou estas ações é que nós entrámos e nesta pandemia vimos que nós entrámos numa fase inicial que foi, digamos, uma resposta de emergência que foi criar salas de isolamento e rotas de isolamento, ter ações para quando nós tínhamos algum caso suspeito dentro da nossa organização e como responder a isso. Entrámos, depois, numa segunda fase em que houve uma fase especialmente com a declaração do estado de emergência e que nós tivemos que começou a haver problemas em termos das escolas fecharem, os colaboradores não poderem vir trabalhar, o número de colaboradores com casos suspeitos próximos deles, muito grande, e que as pessoas terem que entrar em quarentena, redução de transportes públicos, etc, etc. Portanto, tem que se colocar as pessoas a trabalhar de casa. e, novamente, aquilo que aconteceu foi que não havia... A resposta foi... A resposta foi... A resposta foi a posteriori e, portanto, isso tem um custo... Tem um custo em termos de tempo que se consumiu, de tempo que se gastou. E, depois, vamos esperar que dentro, em breve, quando o estado de emergência acabar, e existem várias várias opiniões sobre quando é que isso vai acabar, os espanhóis dizem que vão acabar dia 26 de abril, existe um momento a visitar, mas dizem vamos acabar o estado de emergência dia 26 de abril, as pessoas vão poder voltar para a calha dia 26 de abril, mas não sabemos como, nem a condições, portanto, ainda estamos todos na mesma, estamos sem saber como, portanto, nesta fase, vamos entrar nesta fase de recabra e é que as nossas pessoas vão voltar aos escritórios. Ao longo de todas estas fases é essencial gerirmos a comunicação e com as estratégias, com estas estratégias de preparação e depois de mitigação, aquilo que é o nosso objetivo é que, quando temos quando temos estes eventos, que a queda não seja tão abrupta, portanto, não se fique, portanto, neste aixo aqui temos a percentagem de operação, aqui estamos a operar a 100%, o nosso objetivo é que consigamos ficar num platô que não seja propriamente aqui o 0%, e isto aqui consegue-se com estas estratégias de mitigação. E outra coisa que nós queremos é que as nossas respostas sejam eficientes de maneira a que o regressar ao normal possa ser feito poupando aqui bastante tempo e, portanto, o que isto queria dizer, dando um exemplo prático, o que isto queria dizer é se nós já tivéssemos preparados neste caso para colocar as pessoas em casa teríamos mais rapidamente conseguido colocar as pessoas a trabalhar de casa, ter a infraestrutura da IT preparada para isso e, portanto, eu em vez de ter as pessoas a trabalhar de casa no dia 28 de março podia ter que ter as pessoas a trabalhar de casa no dia 12 de março. Por exemplo. E pronto, aqui o último slide que eu tenho para vos mostrar é este. Nós continuamos com estes desafios em termos das organizações da EFM precisarem de ter procedimentos estar alinhadas com normas para nós conseguirmos ter estas coisas pensadas e preparadas e, portanto, não podemos estar sempre a correr atrás das emergências porque, normalmente, os departamentos da EFM estão sub capacitados em termos de número de recursos e a falta de procedimentos também faz com que ainda haja mais eficiências. É essencial que se integre a gestão de risco e nas práticas de business continuity e, portanto, nós temos que planear e preparar e temos que ficar nos objetivos e não nos riscos. Temos é que pensar nos riscos como forma de chegar aos nossos objetivos. E, em termos da contratação e aquilo também que a Sara falou, temos que ter práticas diferentes de contratação se depois também queremos que os nossos processadores de serviço tenham uma capacidade de reação maior e essa capacidade de reação é maior se as coisas estiverem pensadas e preparadas. Portanto, enquanto não há, enquanto nós não estamos debaixo de uma pandemia, nós temos que ter algumas reuniões de trabalho com os nossos processadores de serviço para simular estes cenários e para atualizar os nossos quadros de gestão de risco e assegurar que estamos alinhados em termos dos planos de continuidade do negócio. Se nós reagimos quando o evento está a acontecer, nós estamos a colocar as nossas pessoas em risco e estamos a perder dinheiro e é isso que nós temos que evitar e portanto não podemos estar a dizer ah, ninguém pensou que isto podia acontecer, ok? Na especificidade não, mas 50, 60 ou 70% das medidas elas são válidas inclusive para outro tipo de contingências. E portanto aquilo que nós aconselhamos e que está alinhado com a 41.012 é que dentro da organização da FM tem que haver a definição dos serviços, tem que se definir o que é que são serviços críticos e localizações críticas, que isto permite-nos nestes casos de emergência estar toda a gente alinhada, tanto o cliente como os colaboradores, como os professores de serviço, toda a gente sabe onde é que tem que ocorrer e obviamente tudo sob uma base de procedimentos. Do lado do professor de serviço, obviamente existem aqui, além desta preparação, existem estas coisas críticas que é o supply chain management e obviamente nós temos que ter uma estratégia com o nosso professor de serviço de identificar também quais são os consumíveis, os recursos, os equipamentos críticos, desde produtos de higiene e desinfecção e de limpeza até EPIs e outras coisas e também nestas situações qual é o impacto financeiro porque nós estamos com edifícios fechados, estamos com menos serviços de algum lado e eventualmente com mais serviços do outro lado mas temos que analisar porque no final da crise a empresa cliente tem que conseguir continuar a ter dinheiro para operar e o professor de serviço também não pode morrer no processo porque eles vão ter que nos continuar a suportar e portanto tem que haver aqui uma colaboração isto é aqui uma questão de parceria nós também não podemos continuar a operar se sempre que vem uma crise ela tem um impacto financeiro drástico nos nossos parceiros e eles saem de mercado e portanto aquilo que são as grandes ideias é que a organização da FM tem que estar alinhada e ser um player ativo no business continuity plan da nossa organização para que tenhamos organizações mais resilientes mas obviamente baseados em prestadores que são parceiros e isto não é não é conversa não é mumbo-jumbo portanto ser parceiro é nós discutirmos com eles as ações que precisam de ser tomadas e nos prepararmos para todas as contingências e obviamente isso exige novos modelos de contratos que não sejam contratos já baseados em recursos e pronto da minha parte era isto fazer aqui ver quantas pessoas é que eu perdi ok não perdi não perdi buitas ainda estamos aqui com 50 com 52 tregas portanto para mim foi um sucesso não ter perdido ninguém e vamos passar para as perguntas e respostas então Sara então 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 já está na área da área da área hospitalar portanto de que só ainda tiveram que alcançar os produtos equipamentos na relação dos recursos somados na resposta a este específico a Climex já estava presente na área da limpeza hospitalar de momento nós não temos nenhum hospital e portanto neste caso não foi preciso darmos a formação nesse sentido a trabalhadoras hospitalares mas tivemos que reforçar a formação com toda a gente basicamente com todos os trabalhadores que nós ainda temos a trabalhar em clientes mas também e em primeira mão aos nossos supervisores ou seja nós no mês de fevereiro sensivelmente nós começámos a trabalhar na formação interna até mesmo quando estivemos a rever o plano de contingência e tivemos que seguir muitas orientações internacionais porque em Portugal não havia ainda qualquer orientação por parte da DGS a essa data de quais teriam que ser os mecanismos ou os pressupostos e portanto a Climex focou-se primeiro a dar formação a todos os nossos supervisores porque são a nossa linha de contato com as equipas técnicas de limpeza e foi através dos nossos supervisores que essa formação foi dada aos trabalhadores também de referir que a questão do coronavírus e desta limpeza deste vírus mais específico não traz muitas alterações do ponto de vista do dia-a-dia daquilo que eu referi da limpeza e desinfecção ou seja no fundo aquilo que nós fizemos foi reforçar essa formação que os nossos colaboradores já tinham e reforçar também essa consciência junto do cliente como eu dizia há pouco o cliente confundia no início um bocadinho a questão de vocês param de fazer limpeza e agora vêm fazer desinfecções porque eram as imagens que nós víamos do mundo ou seja eram os robôs os drones na China a fazerem desinfecção e a pulverizar em cidades inteiras e no fundo a limpeza e desinfecção e a prevenção deste vírus não passa por isso ou também pode passar por isso mas não pode ser a única solução não existem soluções milagrosas ou seja são processos que levam tempo o da limpeza e o da desinfecção existem cuidados a ter principalmente nas situações de casos confirmados de Covid e já tivemos algumas limpezas nesse sentido em clientes nossos não é só nos clientes hospitulares que acontece e portanto o que nós fizemos foi realmente dar toda a formação às nossas equipas dotá-los de produtos químicos adequados dotá-los de todos os EPIs necessários para que eles pudessem fazer as intervenções nos clientes e para que pudessem de alguma forma tranquilizar um bocadinho aquilo que vivemos durante a Gripa que era termos piquetes especificamente dedicados a isso ou seja temos a equipa de limpeza que faz a limpeza normal por assim dizer e a seguir temos alguém dedicado a fazer a parte da desinfecção e aquilo que acontece com este vírus específico é exatamente isso depois temos as situações pontuais em que existem situações críticas em que existe realmente a presença de um caso suspeito ou contaminado ou de uma pessoa confirmada com Covid e aquilo que nós fazemos é direcionar a equipa para essas duas situações se for um caso suspeito tem uma determinada atuação se for um caso confirmado tem outra atuação portanto o objetivo é conseguirmos sim dar e ter todos os nossos recursos humanos com a formação e capacidade para dar resposta a este vírus sim claro que sim é essencial sem isso não vamos nem ninguém vai arriscar no fundo fazer a limpeza de uma área contaminada se não tivesse tido a formação por parte da Climex só se quisesse ir de baixa mais cedo mas o risco era um bocadinho um bocadinho grande Outra coisa que me falaste da parte do telehealth cleaning há aqui algumas questões sobre o tipo de indicadoras é que vocês utilizam para dar essa inteligência nós nós começamos com o Climex Mobile System que é uma ferramenta um field service que nós temos que assenta no fundo a informação que tem por base aquilo que está definido no plano de trabalhos com o cliente e portanto a partir desse plano de trabalhos e das tarefas que têm que ser realizadas o nosso supervisor consegue gerir todo o serviço e toda a gestão que compõe o serviço de limpeza consegue gerir no seu telemóvel e de uma forma digital essa informação é enviada quer para o back office da Climex quer para um dashboard do cliente que fica disponível em tempo real para ser monitorizado e para ser acompanhado nós com o intelligent cleaning que temos aplicado à grande maioria dos nossos clientes todos têm aliás é uma questão do cliente também ter um bocadinho o interesse ou a necessidade de ir atrás dessa informação e nós aproveitando também a questão do intelligent cleaning e do IoT nós conseguimos implementar essencialmente na área industrial são os clientes que atualmente desenvolvem mais nesse sentido e portanto a interligação com os processos do cliente é essencial para podermos fazer um acompanhamento e para o cliente também poder fazer a avaliação daquilo que é a continuidade do trabalho de limpeza e fazer os ajustes necessários portanto essa informação é em tempo real e o que nós pretendemos e se vocês imaginarem por exemplo a limpeza geralmente e tradicionalmente os planos de trabalho têm tarefas específicas ou seja é para limpar todos os gabinetes e áreas administrativas diariamente muito bem mas se calhar nós estamos a limpar áreas que estão limpas se nós pensarmos em salas de reuniões em que a trabalhadora todos os dias vai limpar aquela sala de reuniões que só é utilizada se calhar uma vez por semana e portanto na indústria isso também tem essa necessidade que é as zonas de produção têm fluxos diferentes e muitas vezes é necessário a nossa incidência estar mais do lado das instalações do que do outro e portanto nós temos que conseguir acompanhar essa fluidez daquilo que é a atividade do nosso cliente e não prendermos à questão simples de temos que limpar aquele espaço todos os dias mesmo que ele esteja limpo portanto isso é que é a otimização dos recursos e nós com o Intelligent Cleaning temos essa possibilidade de conseguirmos ajustar e de dar a resposta àquilo que o cliente pretende ver adequado isto vai depender realmente do cliente para cliente e na área industrial nós conseguimos ter mais do que em edifícios administrativos conseguimos ter essa mais-valia outra área de negócio onde temos também o Intelligent Cleaning muito bem implementado é na limpeza dos aviões em que a informação produzida daquilo que é feito na limpeza no momento em que termina a tarefa da limpeza no avião a informação é produzida em tempo real para o para o nosso cliente e fica disponível diretamente no momento exato em que termina a limpeza como é que a limpeza foi feita de que forma foi executada qual foi a avaliação que fizeram da nossa limpeza portanto é uma informação que é produzida na hora e isso dá uma rapidez uma fluidez de acompanhamento de gestão da equipa também operacional saber se fizeram o bem o trabalho se executaram corretamente dá uma tranquilidade ao cliente nesse sentido é um dos quais ligados a questão dos contratos públicos e há um chifre de contrato por recursos em questões e quantas pessoas sabem o que é só hora para o modelo de contrato em que nós temos o serviço por autores de qualidade dos vícios e das pessoas protegidas nós atualmente trabalhamos com alguns clientes do setor público verdade não é onde está o nosso foco era como dizia a questão do foco ser totalmente o preço quantidade de pessoas quantidade de mão de obra nós não vendemos pessoas no fundo nós vendemos um serviço de limpeza e por vezes os contratos públicos são um bocadinho estranguladores no sentido não de terem um intelligent cleaning atenção nós temos contratos públicos e aplicamos o intelligent cleaning a esses contratos mas a questão é que sim se calhar a Climax é um bocadinho particular na forma como escolhe os concursos públicos em que participa e nós temos consciência e noção de que não podemos mostrar o nosso melhor se calhar em contratos em que o foco é só o preço mas também se o foco for só o preço não significa que o cliente não vai ter intelligent cleaning vai ter como é óbvio ou seja uma coisa não é dissociada da outra eu não estou a querer dizer com isto que a Climax é uma empresa que fica mais cara por causa do intelligent cleaning não não é de tudo isso a questão é que tem a ver com o espaço de manobra que muitas vezes os cadernos de encargos a forma como estão construídos não têm essa flexibilidade para no fundo a empresa de limpeza e no caso da Climax poder dar a sua consultoria no fundo ou seja os profissionais somos nós e muitas vezes o contrato público obriga-nos a dizer não eu quero limpar aquela sala de reuniões que não é utilizada eu quero que a trabalhadora limpe todos os dias e isto torna às vezes um bocadinho esta não vou dizer inflexibilidade não é isso é a forma como nós sabemos que os cadernos de encargos são mais práticos sabemos que os concursos públicos são contratos que têm que existir tem que haver uma base e essa base muitas vezes é medida dessa forma ou seja é a limpeza diária das instalações queremos x pessoas queremos x horas e é uma base passível e fácil de ser comparada mas depois pode resultar num mau serviço automaticamente e portanto porque o serviço pode não ser adequado àquilo que é necessidade do cliente e nós vamos ter que sempre criar aqui um equilíbrio na balança entre aquilo que o cliente pretende seja público ou privado e aquilo que a empresa de limpeza pode dar e a parte da consultoria quando o caderno de encargos nos foca ou nos restringe tanto a determinadas características pode não ser uma mais-valia para ambas as partes e pode dificultar não é só o preço que dificulta como é óbvio nós entendemos que o preço é característica base do mercado e claro que tem que ser dessa forma sabemos que a competitividade passa por aí e o truco da Climax é tentar com o Intelligent Cleaning sim podermos encaixar no preço e nas tarefas e nas atividades que o cliente pretende seja público ou privado mas focarmos realmente na questão de podermos transformar o Intelligent Cleaning naquilo que o cliente precisa e o cliente público também precisa do Intelligent Cleaning também precisa de ter acesso aos dados às métricas e à informação só que não vai encontrar a informação da quantidade de trabalhadores da presença dos trabalhadores ou da assiduidade não é essa informação que é relevante para o cliente perceber se está ou não a ter um serviço de qualidade e o foco deve ser na qualidade do serviço prestado não deve ser na quantidade de pessoas ou de horas porque nós até podemos cumprir o número de horas ou de quantidade de pessoas mas a trabalhadora pode lá estar e o técnico de limpeza as equipas de limpeza podem lá estar e não estar a fazer o serviço podem estar encostadas a um canto ou escondidas às vezes nas crianças o tempo também Outras questões que temos aqui são relacionadas com a questão atual do Covid e portanto que tipo de produtos de limpeza e que EPIs específicos estão a vocês a utilizar se podes dizer também Sim, a nível de produtos específicos o que nós utilizamos desde o início foi a questão dos produtos à base de álcool ou seja, esses são aqueles que a Organização Mundial de Saúde e a Direção-Geral de Saúde que indicam como toda a gente sabe não é o único até porque nós apesar de termos um soque de produtos que não acabou durante um tempo tivemos alguma dificuldade no escoamento dos produtos porque as próprias fronteiras começaram a fechar e portanto foi mais difícil termos esse produto mas nós também tínhamos e já temos há muito tempo os produtos colorados portanto os detergentes que são feitos à base de hipoclorido e portanto são os produtos que estamos a utilizar para algumas superfícies utilizamos à base de álcool e para outros os detergentes colorados cada um na sua especificidade de aplicação no fundo portanto a nível de EPIs o que nós temos feito é a seguir das recomendações e portanto quando fazemos as intervenções em situações de possível contágio ou de zonas contaminadas temos todos os EPIs necessários portanto os fatos de Tyvek as máscaras as luvas as proteções das botas portanto todo esse os óculos com as proteções laterais temos também agora recentemente porque os nossos supervisores também continuam a trabalhar continuam em contacto permanente com as equipas de limpeza o nosso serviço não para continuámos também a tentar proteger o supervisor e portanto também arranjámos umas viseiras para proteger o supervisor no seu contacto quer com clientes quer com trabalhadores para que eles não estejam desprotegidos e isto no dia a dia e este é o tipo de EPIs que é recomendado e que nós no fundo também tentamos proteger da melhor forma e o restante são os próprios EPIs normais de fazer o serviço de limpeza de manutenção do serviço do cliente e portanto e vocês obviamente têm essas tem essas precauções seja em ambientes em que houve casos confirmados seja em ambientes em que não houve casos confirmados então vocês aplicam isso em todos os tempos pelo simples facto de nós manusearmos produtos químicos a questão das luvas para nós não é uma surpresa ou seja todos os trabalhadores têm fardamentos adequados todos têm luvas e portanto esses equipamentos de proteção individual já fazem parte do nosso dia a dia se calhar agora o que isto nos faz a todos pensar é que se calhar devemos reforçar com algumas boas práticas que devem ficar para o futuro porque não digo tanto a nível da questão das máscaras mas a nível de fardamentos mais completos ou de adequação muitas vezes o cliente final também não tem noção desta necessidade e desta realidade mas a verdade é que nós já fazemos isto nós já tínhamos os equipamentos de proteção individual e também muito motivados porque nós temos uma forte presença na área industrial e na área industrial alimentar e portanto estes EPIs já fazem parte do dia a dia das nossas equipas portanto para elas não é uma forma estranha de atuar é simplesmente um reforço daquilo que elas já conhecem de procedimento e vocês têm algumas iniciativas que tenham comunicado com os vossos colaboradores em termos da segurança deles na deslocação para os locais porque a questão aqui é os quanto estão dentro do espaço vão limpar eles estão protegidos mas eles estão aos portos no transporte de e para e em casa e na sua vida portanto como é que vai ser se vocês têm aqui também houve aqui algumas iniciativas ou recomendaram algumas práticas aos vossos colaboradores de atenção redobrada quando eles não estão no escritório que estão a limpar ou na fábrica que estão a limpar porque aí eles estão super bem protegidos mas em tudo o resto nós temos feito algumas iniciativas através principalmente da nossa página de facebook que é uma página que tem bastante movimento quer de trabalhadores nossos quer da comunidade de potenciais trabalhadores no fundo que possamos vir a ter e é através dessa página e dessa rede que nós temos feito as principais recomendações para além claro da formação que o supervisor tem continuado a dar aos nossos trabalhadores e do acompanhamento que continua a fazer mas temos utilizado realmente o facebook para chegarmos mais longe ou seja para de uma forma massiva eles não se sentirem sozinhos sentirem-se acompanhados porque é importante ou seja o trabalhador está nas instalações do cliente como o Miguel estava a dizer e é verdade e muitas vezes sente-se mais próximo daquele cliente do que da Climax e portanto a forma que nós temos mais rápido e mais eficaz de fazer aproximar esta comunidade dos colaboradores da Climax é através do facebook a nível de recomendações de segurança a nível de motivação também e a nível de segurança no transporte ou segurança nas deslocações aquilo que a Climax tem feito nas últimas duas semanas já tínhamos já tínhamos começado mesmo antes do governo declarar que era necessário nestes dias por exemplo terem a declaração de circulação e portanto a Climax já estava mesmo assim que foi declarado o estado de emergência nós fizemos sair e começaram a sair essas declarações porque ao fim e ao cabo são trabalhadores que se encontram dispersos a nível nacional e portanto que temos que fazer chegar por várias vias quer pelo portal do colaborador quer por e-mail quer por facebook também quer por mns portanto a forma mais prática para garantirmos que todos os nossos colaboradores tinham realmente essa segurança de que estão a sair para ir trabalhar e que têm uma justificação com eles portanto nós começámos essa fase mesmo antes do governo ter implementado essa medida e é uma medida é uma boa medida porque já que a pessoa tem que parar nos controles policiais pelo menos dá-lhes a segurança de que têm uma justificação e que não ficam tão nervosos por terem que ir trabalhar e ia-te colocar a última pergunta e portanto estamos on time a última questão é se vocês tiveram alguma situação em que as diretrizes que vocês davam aos vossos colaboradores entravam em algum conflito com as diretrizes que os clientes davam às pessoas que estavam nos seus espaços portanto como toda a gente reagiu de repente a isto e para muitos clientes as coisas não estavam não havia aquele preparedness não havia aquela preparação prévia então como é que foi aqui por magia ou foi por senso comum ou por alguma colaboração que as diretrizes eram comuns ou não estavam os vossos colaboradores em riscos desnecessários porque nas organizações não estavam ainda a haver preocupações ou vice-versa não estariam alguns clientes a aconselhar coisas que eram desnecessárias como por exemplo não limpe nada só desinfete e os colaboradores dizerem desculpe lá mas não são essas as orientações que eu tenho da minha base da clínica como é que foi a gestão destas eventuais desconexões em termos de como é que nós tivemos algumas situações caricatas é verdade Miguel no início como eu dizia houve alguma confusão da questão de parem de fazer limpeza e fazerem desinfecção não é trocar uma coisa pela outra e o cliente muitas vezes aí ainda e no início falava connosco sobre essa questão ou seja que nós tínhamos que fazer as desinfecções e portanto passavam um bocadinho sempre pela Climax e diziam Climax vocês têm que fazer a desinfecção e nós queremos que parem a limpeza e façam a desinfecção e portanto a pouco e pouco também fomos conseguindo sensibilizar o cliente para isso ou seja que uma coisa não podia substituir a outra e portanto tinham que ser complementares a nível de informações diretas que o cliente também passava aos trabalhadores nós tivemos algumas situações caricatas algumas situações até mesmo preocupantes porque nós percebemos que existia também por parte do cliente não só dos trabalhadores mas até menos dos trabalhadores mas mais às vezes até do próprio cliente que dava algumas indicações que punham em risco o trabalhador e que o trabalhador até ficava desconfiado e que felizmente nesses casos mais caricatos felizmente o trabalhador teve o bom senso de ligar ao supervisor e de questionar e isso foi uma grande ajuda ou seja porque nós percebemos e foi a nossa alerta para nós percebermos que tínhamos mesmo e o nosso supervisor tinha mesmo que reforçar muitas vezes a informação junto do trabalhador e junto das equipas de limpeza e portanto isso foi sempre feito pela nossa equipa de supervisão quer presencialmente quer por telefone e por outro lado da nossa equipa de gestão informarem os clientes de todos os passos que tinham que fazer de todos os processos nós tivemos algumas situações de clientes que não tinham plano de contingência tão pouco e portanto isso fez com que eles entrassem momentaneamente em pânico e quando perceberam que a Climax tinha um plano de contingência que lhes passámos e que lhes demos a informação isso também de algum modo os tranquilizou portanto é que foi como eu disse nós começámos a preparar a questão do coronavírus um bocadinho antes de tudo ter rebentado e isso permitiu-nos estarmos muito bem preparados porque nós já sabíamos e sabemos que nestas coisas a limpeza acaba por sempre ser quase o bote expiatório portanto se nós apanhamos Covid é porque vocês não fizeram a limpeza corretamente e é preciso ter calma ou seja é preciso nós também transmitirmos ao cliente de que forma é que ele pode e que tem as ferramentas ou seja tem um prestador de serviços que é a Climax que vai dar todo o apoio toda a consultoria que for necessária toda a informação que for necessária portanto esse plano de contingência acabou por nos permitir dar resposta de uma forma muito rápida mas claro que existiram sempre questões que não conseguimos controlar 100% como vai sempre acontecer mas pelo menos sabemos que conseguimos minimizar o impacto com as nossas ferramentas sem dúvida Muito bem muito bem Sarah muito obrigado foi uma ação muito interessante espero que toda a gente tenha gostado tivemos uma boa participação das pessoas e elas mantiveram-se bem aqui durante a hora da nossa apresentação e portanto muito obrigado a todos e como vos disse até dia 16 no nosso próximo webinar então mais uma vez adeus a todos e obrigado Sarah Obrigada mais uma vez pelo convite foi um prazer Foi um prazer para nós Sarah adeus muito obrigado até a próxima Obrigada